Música Perdido em um terror oculto e medonho Tentando entender se é realidade ou se é sonho A luz do amanhecer não quer chegar Só essa lanterna é o que vai me guiar Esse pesadelo vai me consumir E não vai ter fim As memórias me adormentam Vejo a água se mover Esse é o Fortnite, esse é o Freddy's 4 O peixe adentrando dentro do seu quarto Olhe em sua boca e para todo lado Porque se não olhar estará acabado Esse é o Fortnite, esse é o Freddy's 4 Os corredores não são mais seguros de fato Tem graças que não saem mais da minha mente Sua vida é calma como uma criança inocente A minha sanidade eu estou perdendo E o tempo que não passa me enlouquecendo Porque voltaram pra me atormentar Aquele passado não devia voltar Volto a me lembrar da dor que eu senti Que eu senti Venha ver o que lhe espera Que cara se for capaz Esse é o Fortnite, esse é o Freddy's 4 O pesadelo entrando dentro do seu quarto Olhe em sua boca e para todo lado Porque se não olhar estará acabado Esse é o Fortnite, esse é o Freddy's 4 Os corredores não são mais seguros de fato Tem graças que não saem mais da minha mente Não me perturbam como uma criança inocente Esse é o Fortnite, esse é o Freddy's 4 O pesadelo entrando dentro do seu quarto Olhe em sua boca e para todo lado Porque se não olhar estará acabado Esse é o Fortnite, esse é o Freddy's 4 Os corredores não são mais seguros de fato Simpou zlotei Zabiraem, tudo por todo ... Te momentos desvazos Mas tem outro caminho E o tempo meu meu destino Eu vou olhar como o seu corpo Na cobre do mal Beleza, todos os homens Há um destino Pagam tudo, se derram dame Eu venho de ver com as suas dúvidas Tudo e desgubi-te Nenáviz sua vcuxa Meu sonho de dia Não se preocupe, não se sentem Vemina grudas Nená-se, os caminhos E a fãsos morocos ждut E a amor é a loja Que é verno, até a sua vida não se desculpe E depois, como uma vez, a sua vida E você vai em um dia Em um dia Em um dia E eu não me importe A vida de um dia não é problema Se buscar Mas antes de um ato Seus atom-se E a tom-se 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 E quando você se sabe que o teu trôfete eu vou deixar de verão na rede de torre depois de você se esclarece o teu trôfete e quando vai para o meu son de clarecer vai ser o som do som do tom do som Pada por mim Pada por lá e no séculoos Pada por mim Quero ouvir quem é o seu destino E quem, grão de todos, o que é Eu vou te dar um dia Eu vou te dar um dia Proclamado esse dia Os seus inimigos já me deram Meus não me molam Aqui está a vida, 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 a medo, a medo, a medo, não há prazer, tudo é só fracos, a справедливость e amém. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Seguro que é a ponte, nós estamos aqui. Eu não quero, mas quem dá a resposta? A vida não há assim. Mas por que me vem essa ideia? A vida é uma e tem a sua ideia. Eu não quero morrer Complex разбит, турели молчат Нет ни души, голоса не звучат Разобраны мы, запчастей не дойдёшь От жизни такой берёт гром Но почему-то мне прийдет эта мысль Жизнь одна, и в этом есть её смысл Я не хочу умирать Потому что мы, как и все войны В жизни выбирать для себя пути Те из нас, кто остался жив Научился жизнью дорожить Мы не хотим умирать 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 Então se você for right now And try and help her start And finally free yourself from the dark And you see the light And see the light of your cutie bar Don't be that boss P-P-E-M P-M-A 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 Don't be that boss P-M-A 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 Don't be that boss P-P-E-M P-M-A 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 P-P-E-M Transcrição e Legendas Pedro Negri